E aí, Westfield, vamos lá! Boa, Luan! Boa, Luan! Boa, Luan! Não podia ir mais. Não pode passar, assim, ó. Tá globando. Tinha três pra um, velho. Vem o teu político do cara na universidade. E o resto também errou. Já mandou dois ali. Tinha sozinho, velho. Qual é um gol desse aí? Vocês lá tem que aproveitar. Tinha três pra um. Vem! Anda, Luan! Anda, Luan! Olha a foto! Anda! Depois que ele apitar, encosta! Ele não entendeu o que você falou. Vem! Vem, Dudu! Vem a barreira! Eu não acredito que eles vão cair. Boa, vamos, vamos, vamos! Sai, Leão! Sai do cara, Leão! Boa, boa, boa! Rumei, rumei, rumei! Atenção, atenção! Converte antes da bola sair! Olha na bola! Calma! A bola, a bola! Vem, vem, vem! Vambora rápido! Velocidade! Velocidade! Alessandro, capricha! Bora, bora, bora! Velocidade! É um segundo, é um segundo! Inverte! Olha o negão! Calma! Calma! Dudu! Vai, Dudu! Boa, negão, vai dentro! Bora, bora! Sem falta, sem falta, sem falta aí! Boa, negão! Boa, meu irmão! Boa, meu irmão! Vamos, Leão! Calma, Leão! Calma, Leão! Calma, Leão! Não? Calma, Leão! Conscipa! Corré! Boa, Arsson! Não! Foi nada! Não foi, pô! Olha o rebote! Boa, César! Bora, bora, bora! Bora! Vai, vai! Vai pra dentro, filha da mão! Valeu, César! Boa, César! Hii! Ai, tudo agora! Morreu porque ele... Claro que ele74ее e ainda é esta uma volta! Agora outro, vai´ cały o que acontece aí joio! Cara, olha... Le lacto.... Olha, o cara passando aqui Le ons. Vai, tá trying, Le Léo. Obrigado.